Nossa, é desse raio aqui, ó, mas dentro do ataque aéreo eles vão pular. Matou, matou. Nossa, finalizei. Em cima? Caralho, tem um... Vante inimigo no ar. Já vi. Boa. Exatamente, eu vi e fui. Muito quebrado, velho. Quebradinho esse dronezinho. Deita um, pô leva o drone pra pegar os cornos. Eu tô vendo um aqui. Aí peguei um jogador aqui que acabou de ressar o amigo, infelizmente ele já foi de caixa. É isso. Gás chegando. Tchau, tchau.